Bem-vindo Virginianos aqui no nosso canal muito obrigado pela sua visita estamos aqui para saber como será junho 2020 primeira quinzena de junho espero ter notícia boa para você que você volte hoje sempre então vamos saber como será o amor para vocês aí Virginianos meus vídeos aí eu sempre estão aí né eu coloco eles posto ele estreia né se você puder contribuir qualquer valor aí no superchat na sala de bate-papo né já agradeço qualquer valor acho que o mínimo aí no superchat é cinco reais né se não puder tudo bem viu mas agradeço sempre a sua visita final da tela tem vídeo aí para você navegar mais conhecer nosso canal viu fique à vontade aí primeira semana segunda semana a sua carta do urso e a carta da foice para vocês Virginiano bom na primeira semana que de junho no amor Virginiano sabe a carta do urso principalmente para o casal aí né é uma carta que pede cautela para vocês aí com excessos principalmente de ciúmes de ambas as partes aí viu então momento que vocês é melhor deixar o amor vencer de que os ciúmes interferir na vida de vocês para os solteiros também né a carta do urso diz que pode surgir pintar alguém na sua vida nessa primeira né semana de junho Virginiano também né com esses traços de ciúmes mas como eu falei é importante né deixar o amor né o sentimento a paixão sempre em primeiro lugar e o ciúme um pouco de lado moderadamente ok e aqui né na segunda semana saiu a carta da foice então você colhe que você planta então eu tô dizendo para os Virginianos nesse momento né então há momento de cautela então cuidado com os excessos para não colher mais tarde aí desavença na vida dos seus relacionamentos então moderar os ciúmes aí para vocês viu tá de solteiros como em relacionamento viu trabalho muita energia positiva vamos lá primeira semana segunda semana de junho a carta aqui pra vocês o cachorro e a carta pra vocês aqui do chicote Virginianos ok então a gente tá falando na área do trabalho né primeira semana de junho Virginiano saiu aqui pra vocês né a carta do cachorro representa fidelidade então no seu trabalho aí você tá muito bem tá sentindo bem né que tá rodeado de pessoas amigas companheiras né ok um amigo seu também né para os desempregados aqui nessa primeira semana de junho um amigo seu possa tratar as notícias para você emprego aí viu e numa área também que vocês gostem muito de atuar aqui na segunda semana aqui né vão falar principalmente para os Virginianos no seu trabalho viu segunda semana de junho saiu a carta do chicote uma carta de elemento fogo então cuidado com estresse com mal entendido viu cuidar principalmente com coisas que você dizem no seu trabalho ó respira fundo o seu lado espiritual ele vai indicar pra você qual é a melhor saída ok Virginianos Saúde Saúde a energia positiva vamos lá saber da saúde como será a primeira quinzena pra vocês Virginianos primeira semana segunda semana saiu a carta do homem e a carta pra vocês da cegônia Virginianos na saúde na primeira semana aqui de junho Virginianos saiu a carta do homem favorece os homens os signos de vida que você toma um momento de muita saúde muita vitalidade viu aqui na segunda semana saiu a carta da cegônia né então ela representa fertilidade então você Virginianos aí que está em relacionamento é uma semana de fertilidade caso o casal esteja planejando gravidez caso nós o planejamento é bom se prevenir viu mas é um momento de muita saúde tanto na primeira como na segunda semana aí ok Virginianos muito obrigado voto sempre